Valtas Esporte Clube Valtas Esporte Clube Vermelha o meu amor E o alto e o alto também Salve o meu titolo O vencedor O campeão Valtas Esporte Clube Valtas Esporte Clube Vermelha o meu amor Valtas Esporte Clube Vermelha o meu amor Valtas Esporte Clube Valtas Esporte Clube Valtas Esporte Clube Preto, alve, rubro, altaneiro, salve o meu tritonor Bota-se forte de mim, vermelho é o meu amor Preto, alve, rubro, altaneiro, salve o meu tritonor O vencedor, o campeão de Molivão E guerreiro, o terrão do Maranhão Bota-se forte de mim, vermelho é o meu amor Preto, alve, rubro, altaneiro, salve o meu tritonor Bota-se forte de mim, vermelho é o meu amor Preto, alve, rubro, altaneiro, salve o meu tritonor Bota-se forte de mim, vermelho é o meu amor Preto, alve, rubro, altaneiro, salve o meu tritonor Bota-se forte de mim, vermelho é o meu amor Preto, alve, rubro, altaneiro, salve o meu tritonor